e a fazendeira da semana indica Pelé direto na roça eu já quero pedir pra você que está assistindo deixar um joinha e se inscrever no nosso canal e a fazendeira da semana indicou Pelé direto pra roça e a deu a sua justificativa para indicar Pelé direto pra roça e a diz que na verdade não aguenta mais o Pelé ficar sempre pedindo pra ir pra roça inclusive ele chegou até mesmo a pedir no programa Hora do Faro que ele queria sim parar na roça isso porque Pelé nunca foi para uma roça mas dessa vez a Bia fez questão de indicar ele direto como a fazendeira da semana Bia diz que uma pessoa que fica pedindo pra ir pra roça se garantindo com o chapéu do fazendeiro é totalmente errado isso porque muitas coisas podem acontecer e a pessoa acaba parando na eliminação da roça Bia diz que não gosta desse jeito de Pelé de querer ficar se garantindo com o chapéu do fazendeiro e também por ele não ter participado de nenhuma roça ela acha muito justo ele ser indicado nessa semana Pelé aceitou bem a sua indicação para a roça e disse que na verdade o momento em que ele pediu para ir pra roça foi quando ele estava discutindo com ela que foi ali no calor do momento mas que em outros momentos ele nunca falaria isso Pelé diz que acha justo ele ir pra roça já que na verdade ele nunca participou de uma roça e que seja o que Deus quiser deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da indicação da fazendeira Bia de colocar o Pelé direto na roça e aí e aí Obrigado por assistir.